Atenção Jacutinga! A loja Centro das Antenas está há muitos anos no ramo de instalação e manutenção de antenas de TV por assinatura, parabólica digital e TV Box, vendas de cabos e receptores e acessórios em geral. Centro das Antenas presta serviço de instalação e manutenção de eletricidade residencial. Faça hoje mesmo seu orçamento sem compromisso através destes telefones ou vá até a loja Centro das Antenas na rua Júlio Brandão 448 em frente aos Correios.